Olha a Biuzinha, oi galera, olha a Biuzinha aqui, toda chique, maravilhosa, olha, fazendo vídeo para o YouTube, não é isso Biu? Tá forte, nunca mais tinha feito um videozinho para a Biu, não foi Biu? Hoje fiz, olha a Biu como tá renovada, depois de usar o óleo de coco na alimentação, ó, que é óleo de coco que a Biuzinha usa na alimentação, a canela em pó, pela manhã e à noite. Já tá mais ou menos de sete a oito meses que eu uso óleo de coco, eu já vi a diferença muito grande, ela tá mais ativa, tá mais esperta, responde muita coisa que a gente pergunta a ela, ela escuta bem, preste atenção, fala do óleo de coco, depois do óleo de coco. Então eu indico para vocês, se você tiver um idoso em casa e tá tomando conta do idoso, então você, na alimentação, você usa agora o óleo de coco, porque ele é muito bom. O óleo de coco, ele não tem química, não tem nada, ele é super natural. Então eu espero que você goste desse vídeo. Um beijo até o próximo vídeo com mais novidades da vovó Biu. Tchau, vovó Biu. Ô, vovó Biu. Biuzinha. Que amo, Biuzinha. Olha a Biuzinha toda chique aqui. Né, Biu? Biu? Ô, Biu. Biu, manda beijo, Biu. A Biu parece que tá aí com sono, né, Biuzinha? Coração normal, pressão normal, não tem diabetes. E Biuzinha tá aqui, renovada, né, Biu? Tchau, Biu. Tchau. Tchau.